Mais um filme de drama está fazendo o maior sucesso no catálogo da Netflix. Depois de Milagre na Sela 7, que fez todo mundo cair em prantos, chegou 18 presentes, que promete fazer chorar ainda mais. Mas será que é isso tudo mesmo que estão dizendo? Bom, fica aí que eu vou te contar tudo sobre esse filme, e fica tranquilo que esse vídeo é sem spoiler. Você sabe o quão importante é a profissão de um programador? Hoje em dia praticamente tudo que envolve tecnologia envolve programação. Você sabe esses joguinhos no seu celular, nesse site que você entra, no Instagram, Whatsapp, tudo teve o dedo de um programador para criar tudo. Pensando nesse mercado que está crescendo, a Dunk Code criou uma mega oportunidade com um pacote de curso chamado Full Stack. Ele é o pacote de cursos perfeito para quem quer se tornar um profissional no desenvolvimento de websites, programas, sistemas web, até aplicativos. O curso conta com mais de 1500 aulas e mais de 100 projetos de prática, tudo isso para realmente ensinar do zero. E como a Dunk Code se garante na qualidade do curso, eles têm uma garantia dupla. Se em 60 dias você não estiver conseguindo já programar, eles vão te auxiliar particularmente. E se mesmo assim você ainda tiver dificuldade, eles devolvem todo o seu dinheiro investido. Acesse o link na descrição e aproveite essa oportunidade. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, depois do filme turco Milagre na Sela 7, agora é a vez do italiano 18 presentes. Abalar estruturas de quem está maratonando tudo na pandemia, né? Pelo menos essa é a promessa que esse filme faz. Ele mal estreou e está no top 10 de filmes mais assistidos na Netflix essa semana. Geralt está vendo esse filme e Geralt está comentando, muita gente comentando, por isso que eu trouxe aqui. Mas assim, será que é possível que, tipo, tão logo tenha aparecido um filme assim, tão devastador quanto o Milagre na Sela 7? Eu vi algumas pessoas dizendo por aí que sim. Mas eu vou ser sincero, eu fui lá assistir meio incrédulo. Porque não é possível ter um outro filme ainda mais emocionante que aquele. Como? Você não acha isso? Tipo, como é que pode ter um filme que você vai chorar mais do que aquele outro lá? Aquele outro, pô, o coração da gente despedaça. Mas a parte boa é que pelo menos nesse momento que está todo mundo aí em casa, com o tempo sobrando para assistir novas coisas, a gente está tendo a oportunidade de ver filmes bem diferentes, fora do eixo dos blockbusters, né? Que a gente continua adorando, lógico. Mas é interessante descobrir novas histórias, porque não? Novas formas de cinema, concorda? A gente tem visto aí filmes sul-coreanos, turcos, espanhóis, pra caramba. E agora esse italiano aí está chamando a atenção de todo mundo. E todos esses têm uma pegada própria, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Aquela coisa mais, enfim, mais americana. Então você está gostando de se aventurar pelo cinema mundial? O que você está achando dessa galera toda, desses novos filmes aí? Ah, eu já vou antecipando aqui uma informação importante. Fica ligado, assim, que esse filme, assim como o Milagre na Sela 7, também não é dublado. Então, lide com isso se você quer ver esse filme e estava esperando pela dublagem. Muita gente vai, oh, pelo menos vou ver filme dublado. Não tem. Dificilmente a gente vai ver um filme de língua não inglesa dublado assim de cara. Essa foi até uma crítica que o Bong Joon-ho, o diretor de Parasita, fez quando ganhou o Oscar sobre as limitações da língua que impedem parte da audiência lá se interessar por filmes não-americanos. Eu vou falar por mim, ok, galera? Tipo, antes de vir aqui no canal fazer críticas pra caramba sobre filmes, fazer reviews, né? Ali, review não, né? Eu não sou crítico de cinema. Só vim aqui dar uma opinião, conversar com vocês sobre o que eu acho. Então, antes disso, eu tinha meio que uma implicância pra mim sobre filmes de língua estrangeira, porque, sei lá, não me adaptava muito, né? Então, assim, quando eu falo assim, língua estrangeira, não dublado, lógico, porque dublado eu vou lá de boa. Então, sim, a gente liga dublagem, pô, parece que a gente tá vendo um filme como a gente sempre viu. Então eu tinha meio que essa implicância porque eu não me adaptava muito a outros idiomas. Mas com o tempo que a gente vai vendo, vai assistindo os filmes, isso passa. E fica bacana. E é, assim, vou dizer que é um obstáculo muito ruim que a gente cria, porque as obras são fantásticas. O cinema mundial hoje tá emparelhado com o americano, eu posso falar isso pra vocês. Tem produções ótimas aí, subcoreanas. Olha a Espanhol aí, rebentando, cara, Netflix, né? As séries, a Casa de Papel, tem muita coisa bacana acontecendo aí. Então, assim, eu confesso que eu tenho ficado surpreso com as produções internacionais. E você, até conta pra mim se você tá curtindo esses filmes diferentões aí fora das produções de Hollywood. Aproveita também e deixa seu like, vai ser sempre bom você ajudar o canal pra gente continuar com esses temas aqui, conversando. Conversa nerd, né? Eu falo, você... Bom, você escuta e deixa o like, aí eu escuto você também, né? Valeu, galera. Obrigado de coração. Olha, galera, em cinco minutos de filme, o drama já tá aí, já se apresenta. E você já é levado, tipo, com uma melancolia gigantesca. É complicado. Imagina uma grávida que descobre que tá com câncer. Então, assim, o tema é pesado. E como já tá descrito sobre o filme, a mãe, antes de morrer, deixa 18 presentes de aniversário. Um pra cada ano da Ana, a filha dela, que ela nem chega a conhecer. E tá aí desenhada a trama. É basicamente isso. Basicamente não é isso. Uma filha que cresce com essa amargura de nunca ter convivido com a mãe. A personagem da Ana não tem tanto carisma quanto a ova lá de Milagre na Sela 7. Mas o motivo disso não tem nada a ver com a atriz. Essa é a proposta do roteiro. Você não ama a Ana. Você é levado a sentir até um pouquinho de raiva dela. Das atitudes que ela toma, ou do modo que ela pensa. Então, assim, passe isso pra gente. Você fica com essa sensação porque o roteiro é assim. Uma coisa importante é que os filmes europeus, eles costumam ser mais realistas, né? Contar histórias mais, digamos, pé no chão, né? Mas esse, prepare-se pra surpresas. Eu não vou contar. Você vai ter que ver. O filme tem uma trama interessante, mas o ritmo é muito lento. Tudo bem, não é ação, não é aventura, é drama. Eu já deveria esperar por isso, lógico. Mas é um filme que trabalha minuciosamente os significados. E assim, isso deixa ele menos dinâmico, digamos assim, né? Fica lento, mas não o suficiente pra você desistir do filme, que é bom. Pelo menos comigo foi assim, né? Mesmo um pouco, assim, tediado no meio da história, eu insisti pra ver no que ia dar, pra saber o final. Aí com uma hora e vinte de filme eu comecei a me emocionar de verdade. E eu acho que essa é a proposta do filme. Ir construindo a trama, assim, com muitos detalhes. Pros personagens serem mais trabalhados, sabe? Mais aprofundados e tal. Você vai perceber que o filme tem muitas camadas. E além disso, não existe uma preocupação lá em explicar os fenômenos fantásticos. O filme deixa umas pontas soltas de propósito. Como se o objetivo fosse esse, fosse tipo a poesia, a magia, e não fosse preciso racionalizar tudo. Mas o mais impressionante é que esse filme, você já deve ter ouvido falar, é baseado em fatos reais. Mas a história tem um background muito fantástico. Então como é que isso poderia ser possível? Tipo, baseado em fatos reais e um background fantástico. Eu fui dar uma pesquisada e, bem, o filme parte da história da italiana Elisa Girotto, que nasceu na cidade macerada Sul Paeve. A história dela ficou famosa por causa do marido dela e o pai da Ana, Alessio Vicençotto. A Elisa tinha 40 anos quando descobriu o câncer terminal e decidiu comprar os 18 presentes e serem dados a cada aniversário da filha até a maioridade dela, até os 18. Ela morreu em 2017 e o viúvo da Elisa é inclusive um dos roteiristas do filme, olha que legal. Mas é claro que a história real para aí, né? Lógico. As questões fantasiosas dessa trama são uma licença poética para que o filme tenha esse ar mágico, sabe? A fotografia é muito bonita, iluminada, aconchegante, bem clima família pra caramba, pra combinar com todo o contexto da história. O elenco é muito bom, com destaque para as protagonistas que fazem a mãe e a filha nessa história. As duas são lindas pra caramba, entregaram uma atuação muito sensível, muito correta. Esse filme traz várias referências de outros clássicos do cinema. Eu não vou comentar nesse vídeo porque eu prometi não dar spoiler aqui, mas assim, se você é fã de cinema e quiser ver as várias homenagens que ele trouxe de outros filmes, pede aqui embaixo que eu trago pra você com certeza. E por fim, eu posso dizer que é um melodrama bom de ver com a família, ou com seu crush, né? Se vocês estiverem passando lá quarentena juntos, assiste com ela. Pode ver que vai ser sucesso, vai se dar bem, tô falando. Mas eu tô aqui pra dizer a verdade e apesar de ser um filme regado de emoções, eu não chorei nenhuma lágrima, tem que ser honesto. Então o veredito é, não é mais emocionante que Milagre na Sala 7, não. Que continua sendo o filme mais destruidor de corações da atualidade. Não é possível, que filme é demais. A parte boa é que se você sofreu muito vendo esse filme, fique tranquilo que assistir 18 Presentes é seguro pro seu psicológico, ok? Aliás, nesse vídeo aqui eu falo tudo que eu achei sobre Milagre na Sala 7. Se você não liga pra fortes emoções, assiste porque vale a pena. Eu indico que vocês vejam esse filme 18 Presentes, é bem bonito de verdade, mas não vai além disso. Não vai entrar pra lista de filmes favoritos e nem mudar sua vida. No mais, é uma forma legal de passar o tempo e só. E se você assistiu, comenta aqui embaixo o que você sofreu da sua história. Qual que você chorou mais? Esse ou Milagre na Sala 7? Vai ser bacana, 7 vs 18 né? Obrigado galera, se inscreve aqui agora, ativa o sininho. Sempre eu tô trazendo agora. Pô, esse isolamento é sempre pra trazer review pra vocês de vários filmes. Tá sempre bacana a gente discutir, vocês estão aí sugerindo novas séries, novos filmes. Eu tô gostando muito de ler o comentário de vocês. Obrigado, rumo aos 10 milhões de inscritos por sua causa. Até a próxima, obrigado, fui! E aí E aí E aí